Vamos lá fazer um filtro aqui do dia 2 do 11 a 27 do 11, o mês ainda não acabou E vamos voltar novamente para o dia 1 e balançar aqui o mouse também para mostrar que não é nenhum fake Mais de R$4.000 na Hotmart e agora vamos ver aqui na Monetize Vendas nesse mês, novamente né, eu vou rodar aqui o mouse Vamos lá Rodando o mouse aqui para não falar que é algo que estou burlando Mais de R$563 gerados com R$237,82 de comissão na Monetize Então já era em torno de mais ou menos R$4.500 quase né, trabalhando online Lembrando que eu vendi aqui também em dólar também tá, então esse aqui é um vídeo para mostrar para vocês os resultados Fala pessoal, beleza? Jogo Mitsuda Vocês acabaram de ver alguns resultados nesse vídeo aí agora que eu passei na tela do computador Mas também eu queria trazer para vocês que hoje, apenas hoje vai terminar a promoção do Fórmula Negócio Online Se você queira trabalhar de uma forma profissional e realmente queira construir um negócio profissional online 100% mesmo, você pode aproveitar essa promoção que o Alex Vargas colocou de R$497 por R$297 É hoje que acaba essa promoção Então se você queira ter resultados igual eu mostrei para você, mais de R$4.000 trabalhando pela internet Só apenas nesse mês, claro, só na Hotmart hein, eu mostrei também aqui na Monetize Então vai além de R$4.000 em um mês Então se você queira ter resultados definitivos, trabalhando exclusivamente pela internet E assim você está acompanhando também que meu canal sabe que eu tenho resultados Não faço nenhum tipo de burla aí, e que muitos aí acabam fazendo Então você pode também adquirir esse treinamento que eu fiz É o meu primeiro treinamento e eu recomendo fortemente para você E aqueles que também adquiri com meu link aqui na descrição abaixo Eu vou dar meus 16 bônus exclusivos sobre vídeos e também e-books Falando sobre marketing digital também Que vai complementar ainda mais os bônus que o autor, o Alex Vargas, dá dentro do treinamento também Então se você queira aproveitar esses 16 bônus Que normalmente eu vendo por R$400 Eu vou dar gratuitamente para você que adquirir com o link aqui abaixo agora E assim você pode estar adquirindo o treinamento Lembrando, se você não tem cartão de crédito e compre hoje no caso Você pode gerar o boleto que você vai ganhar 2 dias úteis no caso Que vai gerar após o pagamento também Então você pode aproveitar ganhando mais 2 dias úteis com o boleto que você gerar ainda hoje Só que lembrando, vai acabar hoje Então se você tem cartão de crédito e queira comprar hoje Compre agora e você vai acabar recebendo o link também de acesso imediato hoje ainda Só que se você não tem cartão de crédito Compre e gere o boleto e assim você pode pagar Depois de 2 dias úteis aí também Que você pode estar adquirindo o treinamento Fórmula Negócio Online Então lembrando pessoal, clica no link na descrição e aproveita galera Na época que eu comprei esse treinamento estava R$497 Hoje está R$297 e você vai ganhar ainda mais meus 16 bônus De vídeo aulas, e-books sobre marketing digital e algumas estratégias E você vai conhecer por dentro toda a minha estrutura aí Como eu vendo de uma forma online 100% dentro do marketing de afiliados Então eu fico por aqui, um forte abraço Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá um like aí também E lembrando, se inscreva no canal Um forte abraço Ah, link na descrição Falou, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho